No final da tarde desta quarta-feira, a polícia militar Vocan fazia rondas no Jardim Alvorada e acabou avistando um veículo Paraty e os indivíduos que estavam dentro em atitude suspeita. Os policiais não tiveram dúvida. Foram até o veículo, pararam os meninos e foram fazer uma vistoria no carro. E olha só o que os policiais encontraram. Põe a imagem aí. Esta pistola 380 municiada com outros dois carregadores e os dois elementos menores. Segundo informações, são filhos de família boa da cidade de Maringá, mas que estavam utilizando o carro, não tem habilitação, dirigindo de forma irregular. E levando esta arma no interior do carro, acabou então dando dor de cabeça. Segundo informações, o proprietário do carro e também da arma seria um bombeiro aposentado. E isso está sendo, claro, investigado pela polícia agora para saber como é que esta arma foi parar no carro, se era de fato desse bombeiro. Enfim, o rolo já está na delegacia. Mais um ponto para a polícia militar de Maringá, em especial a ROCAM, que tem feito excelente trabalho aqui na cidade. Tenente, mais um trabalho de, vamos dizer assim, eficiência por parte da polícia, que resultou em apreensão de arma e apreensão também de dois menores. Isso, foi mais uma abordagem de sucesso realizada pela ROCAM, né? Identificou os dois indivíduos em atitude suspeita. Os dois estavam dentro de um veículo, então, por serem menores, estavam dirigindo de forma irregular. E na revista veicular foi encontrado mais uma arma, né? Com a numeração suprimida. E nesse caso aqui, a polícia investiga agora para saber se realmente é desse bombeiro aposentado. Enfim, isso é uma questão de investigação agora da polícia civil. Isso, a investigação fica a cargo da polícia civil. Mas a arma, ela não é da corporação, ela não pertence nem à polícia, nem ao bombeiro. Então, cabe à polícia civil identificar de onde que vem essa arma. Obrigado, tenente. A polícia trabalhando agora para saber de fato aonde foi conseguida essa arma. Se era realmente desse oficial aposentado. Enfim, é um caso que vai ter um desdobramento ainda no decorrer da semana. E talvez, a semana que vem, teremos mais informações. Os dois apreendidos, uma arma tirada de circulação, com certeza, mais tranquilidade para a cidade de Maringá. Eu sou Ailton Machado, trabalhei com imagens de Ailton Júnior para o Radar da Notícia.